Fala galera, beleza? Paulo na área. Bora gravar mais um vídeo de ProtoBuzz. A gente dessa vez vai gravar a volta da linha 9166, né? Espero que vocês curtam o vídeo. A gente tá de TopBuzz aí, né? No mapa CCS. Mais belo mapa já feito aí pra São Paulo. A linha circular, né? Terminal Cachoeirinha, Jardim Santa Cruz, né? E, bora lá. Já estamos já preparados aqui. O pessoal tá embarcando. Paramos meio errado? Paramos. Mas é sobre isso, né? Esperar o pessoal ali terminar de embarcar. Aqui é a câmera do fundão. Deixa eu já estender pra cá, né? Essa linha dá pra fazer de vertical, das outras não. Vambora. Tomara que eu não bata aqui, né? Fazendo a filmagem pra vocês. Legal. Tomara que eu não bata. E, bora lá. Não esqueçam de dar o like, né? Tamo junto e partiu. É, já encostamos em alguma coisa. Provavelmente no golzinho ali, né? Aqui a gente sai aqui, lá na pista. Tá. Já começamos bem, né? Pra bater em alguma coisa, né? Ixi. Também queria demais, né? Um bichão desse tamanho aqui. Vambora. Queria demais o carro virar assim. Vambora. Paramos ali, embarcou. Ó, tinha uma câmera interna aí pra vocês verem, né? Acender as luz aí do carro. Valeu, motor. Vambora. Vambora. Nossa, eu tô na última pista também. Achando que eu tô em corredor exclusivo, né? É. Tchau. Aqui eu passei do ponto, tá? Eita! Deixa eu dar uma vez de nevr, deixa eu de nevr. Depois de fechar a pista toda ali, eles estão ouvindo, um motorista que não tão bom, eu sou. Então, vamos lá. Bora, parece que não está curvando certo. Eita, foi mal, gente. Esperar o pessoal embarcar. E tem gente embarcando. Deixa eu ver aqui. Eita, peraí. Eita, também muda já. Eita, também muda. Vamos lá. 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 Deixa aqui andando a estressa do vento, né? Mas é todo mundo sentado. Vamos lá. 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 Será que o avan está transito passando? Amém. Agora passou o trânsito, né? Vambora. Agora passou o trânsito, né? Vambora. Não era nada pra trabalhar, né? Vambora. Bom final aí. Tudo bom? Canta coisa com o olho. Acho que o biarticulado, né? É, aqui, ó. Vou descer, motorista. Rafa e Maria, o bicho vai de sul. Aqui não tá virando muito bem a articulação, vocês estão vendo? Parece que tá estranho. E aí, motorista, beleza? Quem é? Vamos lá. Ei, motorista, motorista! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. No mais, valeu, palous.